Como é que a gente divide esse negócio de doença inicial, local e localmente avançada, e o que a gente chama de metastática? Local e doença só na mama, né? Ela tá só no lugar de origem, né? Quando a gente chama de localmente avançada, é que ela tá no local ainda, mas tá avançada, né? Então é mama e axila, tá? Ou mama e gânglio, que é supraclavicular, ou cadê a mamária interna, a gente chama de localmente avançada. E doença metastática é doença à distância, doença que começou na mama, migrou pelo sangue e foi batendo o osso, por exemplo, no pulmão, outro órgão, tá? Então são doenças, terminologias que a gente usa diferentes pra essas coisas.